Este ano, o valor do piso salarial dos professores de educação básica das escolas públicas será de R$ 3.845,63. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o reajuste de 33,24% pelas redes sociais e afirmou que a medida vai beneficiar mais de 1,7 milhão de professores de todo o país. Para calcular o novo valor, o Ministério da Educação fez um estudo técnico e jurídico com base nas diretrizes da Lei nº 11.738, também chamada de Lei do Piso. De acordo com o Ministério, é a maior correção salarial concedida aos professores da educação básica desde a criação da lei em 2008. O reajuste levou em conta a variação da inflação nos últimos dois anos. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.